A polícia militar entrou em confronto com os contrabandistas no município de São João na tarde desta segunda-feira. Imagens de câmaras de segurança mostram momentos em que a caminhonete Railux empreende a fuga pelas ruas da cidade de São João e pelo interior. Neste momento, uma das caminhonetes entra em uma rua sem saída. O condutor retorna e encontra a viatura da PM. Não tem dúvida, arremessa o veículo para cima dos PMs e foge novamente. Os policiais atiram nos pneus das duas caminhonetes em fuga várias vezes na tentativa de pará-las. Tenente Drummond esteve no comando da operação em São João e falou sobre o confronto que resultou na apreensão das duas Railux, milhares de carteiras de cigarros e um prejuízo de quase um milhão de reais para os contrabandistas. Receberam a informação, uma denúncia de contrabando na área rural do município. A equipe deslocou para averiguar a situação e, nisso, com a aproximação das equipes, dois veículos Railux empreenderam fuga. Empreenderam a fuga, sendo necessário, inclusive, a tentativa de mobilização do veículo com um disparo no pneu, tendo em vista o risco que eles estavam gerando nessa fuga. Um dos veículos, inicialmente, foi perfurado os pneus, que gerou uma certa dificuldade. Mesmo assim, mesmo sem a roda, praticamente, o indivíduo ainda insistiu na fuga e acabaram se dividindo. As equipes prestaram apoio, as equipes do batalhão, BPR-V, no acompanhamento e no cerco, sendo que a primeira caminhonete, que efetou o disparo no pneu, que estava com o pneu danificado, jogou para uma área de mata e o condutor se evadiu. Continua ainda o acompanhamento, a segunda caminhonete Railux, que, do mesmo modo desoperante, após um tempo de fuga, entrou para a área de lavoura, até atingir uma área de mata, para se evadir para essa área de mata. As caminhonetes estavam completamente carregadas, com cigarros estrangeiros. Havia apenas o espaço para o motorista. Caçamba, bancos, forro da porta, num total de 38 mil carteiras de cigarro nessas duas caminhonetes. E essas caminhonetes roubadas? Com indicativos de furto na Argentina e em Curitiba.